Fácil e Difícil Qualquer pessoa, de qualquer condição, pode fazer o que é fácil. Entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e burilamento íntimo. Albino Teixeira Quase todos buscam na vida o caminho das facilidades. Esforço e aprimoramento são itens dos quais quase todos nos distanciamos. Preferimos sempre o mais fácil, esquecendo que nem sempre o mais fácil nos leva ao progresso. O que é mais fácil já está pronto, já foi feito. É mais fácil não estudar, mas sempre será mais difícil progredir sem cultura. É mais fácil executar tarefas que não exigem maiores responsabilidades de nossa parte. Mas sempre será mais difícil que os outros notem nossas qualidades. É mais fácil nos afastarmos das pessoas problemáticas. Mas sempre será mais difícil encontrar o amor apenas entre aqueles que nada exigem de nós. Jesus, quando veio à terra, não encontrou facilidades, incompreensões, ofensas, solidão, traição e morte. Eles constituíram o conjunto dos grandes desafios que ele venceu, utilizando a coragem de se entregar à própria cruz. Se o mestre tivesse, se o mestre tivesse rejeitado a coroa de espinhos, sua mensagem não teria se espraiado por todo mundo. Se você não transpuser os obstáculos de sua vida, enfrentando-os corajosamente, ninguém saberá o quão valoroso você é. José Carlos de Luca Minutos com Chico Xavier Minutos com Chico Xavier